Estou pensando que vai nem me prear que... ...me ti arco... ...ya... ...comapu da... ...aço... ...da aque a sua rica... ...no... ...ya... ...me te chão... ...no... ...no... ...aí, Dijardo! ... ...da aque a sua rica... ...no... ...no... ...ya... ...me te chão... ...no... 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 ...da aque a sua rica... ...no... ...o... ...and... ...na... ...na... ...dja... ...no... ...no… Ai, desciardo! E eu, com a fruta, ando A espalhizou, me e a ruta E eu, com a fruta, ando A espalhizou, me e a ruta 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 E eu, com a fruta, e eu, com a fruta Legenda Adriana Zanotto